Fala aí comunidade, essa é a hora que os moradores tem espaço aqui no Cidade Alerta para reclamar, fazer denúncia. Hoje nossa equipe foi até o Jardim Glória 2, em Vazia Grande. O problema foi lá, o problema por lá são vários. Falta de asfalto, matagal para tudo quanto é canto, todo lado e mais esgoto a céu aberto. Quem esteve por lá foi o repórter Antônio Carlos Silva. Vamos ver. Aqui em Vazia Grande, no bairro Jardim Glória 2, na rua Cáceres, antiga rua Jatobá, esta é a situação. A gente vê pela imagem do Edilson Paulo, lá ao fundo, praticamente a rua acaba, vira um matagal. A gente percebe que tem esgoto escorrendo pela via pública. Ela é de terra, não tem asfalto. A gente encontra aqui na margem da rua, um manilhamento. É a rede coletora da água da chuva, a rede pluvial. Mas os moradores que vivem aqui, reclamam dessa falta de infraestrutura. Vamos inicialmente falar com a moradora aqui. Diane, como é morar aqui nessas condições? É péssimo. Essa valeta aí, colocou manilha, aí não deu certo. Ali é ruim para entrar carro, não tem como entrar carro na minha porta. Não tem saída lá embaixo. Todo mundo aqui reclama, cobra na casa da gente. A vizinha ali do lado já acha várias coisas aí. Então, é difícil para a gente que mora aqui. A gente só mora mesmo que é obrigado. Mas aqui é feio, precário essa rua aqui. Obrigado, Diane. Falar com o Isaiu, outro morador aqui. Isaiu, vocês já procuraram a prefeitura de Varzagrande, pedindo providências, soluções para esses problemas? Ainda não. Mas só que a condição que está aqui, eu estou reclamando, mas porque você deu mau cheiro aqui. Esgoto, céu aberto aí. Esse que eu chamei o povo aí da TV Recói para vir aí, né? Ver as condições para nós aí. E o asfalto, precisa ou não precisa? Precisa, lógico, esse é o principal. E aí é para pôr massa-estrada aqui. Porque não tem como, como que eu falo lá em casa ali, para entrar ali dentro. Essa condição. É que está feio desse jeito. Obrigado aí pela entrevista. Essa situação dos moradores aqui do Jardim Glória 2, a gente vê novamente o esgoto, matagal, falta de asfalto. E nessas condições as pessoas moram aqui e esperam aí um posicionamento da prefeitura de Varzagrande. Com apoio técnico de Juarez Emílio, imagens de Edil São Paulo, Antônio Carlos Silva, para o Cidade Alerta MT. Tchau, tchau.